Olá pessoal, quem aí é amante de um cafezinho? Eu, eu sou amante de café, eu amo café. E para quem é amante de um cafezinho, eu trouxe uma dica maravilhosa para vocês, que é essa chaleirinha, toda no inox, o nome dela é bico de ganso. Ela é maravilhosa, gente, ela despeja a água quente com precisão, para quem gosta daquele café mais saboroso, aquele café ali, aquele sabor ali, vai subindo assim, bem com paciência, aquele sabor do café, aquele aroma. Então, essa chaleirinha é perfeita. Esse bico curvo dela, que chama bico de ganso, ela garante o controle do fluxo de água, para que a água não caia rápido, não despeje rápido. Quem gosta de café sabe, quanto mais devagarzinho a água cai no pó de café, mais saboroso o café fica. Então, gente, ela é toda no inox, ela é da melita, o cabo dela, gente, olha que pegada de cabo maravilhosa, eu amei essa pegada do cabo. Aqui, tem uma distância bem grande aqui, então não vai ter perigo de queimar aqui os dedos, tá gente? A tampa dela tem três furinhos aqui, que tem que ser direcionado para o cabo, tá gente? A tampa não cai, é bem firme a tampinha, tá? O bico dela, começa já daqui de baixo, que garante que não precisa virar muito a chaleirinha, para a água cair no pó de café. Ela tem 700 ml, até essa marquinha aqui, onde está escrito o máximo, mas na verdade, ela leva mais de um litro de água. Eu fervo água nela, até essa marquinha aqui, melita, eu fervo água até para colocar no arroz, gente. Ela parece pequenininha, mas ela não é, tá gente? Ela é grandinha, ela leva mais de um litro de água. A medida dela, ela tem de boca 6,5 cm, aqui no fundo ela tem 14 cm, ela tem um relevo aqui, ela é duplo fundo, tá gente? Esse relevo não deixa essa partinha relar na boca do fogão, gente, olha que maravilha, olha, tá? É maravilhosa ela. E aqui de tamanho, ela tem 16 até aqui na boquinha, ó, 16 cm, tá gente? Então, é muito maravilhosa. Quanto eu paguei? Eu paguei, acho que 180 reais nela, tá gente? E eu achei barato ainda, porque ela é maravilhosa. Eu vi por mais caro ainda, mas eu comprei no Mercado Livre, em promoção, tá gente? Eu comprei em promoção no Mercado Livre, por 180 reais, tá gente? Eu vi aí muito site, 250 até 300 reais, tá? Eu vou deixar o link da onde eu comprei ela na descrição do vídeo. Eu vou colocar agora aqui, gente, a água dentro dela, para vocês verem que ela cabe mais de um litro de água. Aqui a minha leiteira tem um litro de água aqui, gente. Então, eu vou colocar para vocês verem. Para vocês terem a certeza antes de vocês fazerem a compra. Tá vendo, gente, ó? Ainda faltou, ó, um dedo para completar um litro de água, ó. Então, prova que ela tem um pouco mais de um litro de água, tá? Agora eu vou colocar aqui a tampinha dela, e vou devolver a água aqui na leiteira, para vocês verem que a tampinha não cai, e como é que ela cai a água, tá gente, ó. Repara que ela não cai ali, aquele monte de água, e ela vai devagarzinho, se quiser mais rápido um pouco, ela vai também, ó, e a tampinha tá ali, ó, tranquila, não cai, não precisa virar muito a leiteira, pelo fato do cabo do bico ser aqui embaixo, ó, tá? Então, vocês podem ver que se estiver na pressa aí, ela vai rápido também, tá? Então, vocês vão fazer esse movimento aqui no cafezinho, lá no pote café no coador, olha, gente. Tá vendo, ó? Certinho, ó, vem aí, ó, um litro de água. Então, para vocês verem que é maravilhosa, tá, gente? Eu vou colocar ela também aqui na boca do fogão, para vocês verem que ela cabe tranquilamente, ó. Essa é a minha boca maior do fogão, ó, ela cabe perfeitamente. Eu só não aconselho a deixar o fogo alto na boca grande, para não estragar a chaleirinha aqui. Mas nas bocas menores, ó, pode deixar o fogo alto tranquilo, porque ela cabe tranquilamente, tá, gente? Então, ó, foi maravilhosa essa leiteirinha, eu amei, tá, gente? Agora, aproveitando que nós estamos falando aí de cafezinho, eu vou apresentar para vocês um filtro de café que vai fazer o parzinho com essa chaleirinha, bico de ganso, que é um filtro de café inox, gente. Acabou o filtro de café de pano, de papel, de nylon, tá? Vocês vão usar inox, é um filtro muito bom, ó, vou apresentar para vocês. Esse filtro de café aqui é todo no inox, ó, ele tem uns furinhos, tá vendo, ó? Faz tempo que eu uso ele, mais de quatro meses, ele está novinho, ó, parece que eu comprei hoje, ó. Eu vou mostrar para vocês como que ele fica aqui na boquinha, ó, não aqui, vocês vão coar na boca da garrafa, mas só uma demonstração, ó. Faz de conta que aqui é a garrafa, ó, olha que maravilha, maravilhoso. Acabou de coar o café, enxaguou, tá novinho, tá, gente? Eu só não aconselho deixar dois, três dias o pó de café aqui, porque vai manchando, mais nada que uma bucha não tire, tá? Mas não tem necessidade de estar lavando direto, não. É só enxaguar e colocar ele no escorredor que tá novinho de novo quando for usar, tá, gente? Então, ó, pare de gastar com o filtro de café de papel que deixa cheiro, com o coador de pano que rápido desce o café e não dá aquele sabor gostoso e aqueles filtros de nylon que vai rasgando na beirada, assim, a gente tem que estar trocando direto. Esse daqui eu não vou dizer que é pra toda vida, mas vai muitos anos, viu, gente? Ó, maravilhoso. Quanto eu paguei? R$35,00. Também comprei no Mercado Livre, tá, gente? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá, gente? Então, é isso, gente. Quem gostou aí da chaveirinha, da leiteirinha aí, pico de ganso, Quem gostou do filtro de inox, dá um likezinho aí, se inscreve no canal e fui!